Olá, tudo bom? Cirurgia em homem. Uma das cirurgias bem frequentes é a ginecomastia. Que ginecomastia significa o aumento da glândula mamária no homem. Que é atrás da arela, do bico do seio, pode aumentar aquela glândula mamária. E aí existe o tratamento para a cirurgia retirar essa glândula mamária. Mas a gente vai um pouco além. Simplesmente só retirar a glândula mamária, a gente não consegue, às vezes, equilibrar a estética de toda essa região torácica do homem. Porque às vezes pode ficar até aprofundado. Se a gente tirar a glândula do centro e tiver gordura em volta, pode causar uma depressão. Tratou a ginecomastia, mas piorou o visual. Então, geralmente, praticamente quase todas as ginecomastias, a gente faz o tratamento da glândula. A retirada dela, que é a próxima cicatriz em volta da parte inferior da arela, na grande maioria dos casos. E a retirada da gordura que tem em volta da região torácica. Equilibrando a estética dessa região. Em alguns casos, a gente pode também pegar essa gordura e fazer alguns enxertos intramusculares no músculo peitoral, para melhorar um pouco a estética. Então, são vários pequenos detalhes que se tornam uma cirurgia além da ginecomastia. É um tratamento de toda essa região, de toda essa parte anterior do tórax. Então, não é simplesmente, às vezes, só tirar a glândula. E aí Obrigado.